Eu admiro que você me comanda Tu entraste onde tu tens que entrar Meu coração já não tem mais Uma dona igual a você Porque só tu comandas Só tu que mandas Diz, vai daí que eu vou Diz, fica aqui o fim Seu olho já pra ti Só penso já em ti Mas isso tá me matando Porque tu não estás a pintar O novo e o pare Do jeito que dias que dá Já não tô a respirar Miúda, amore Ai ué, ai ué Tais a me matando Já não tô a respirar Miúda, amore Ai ué, ai ué Tu me diz que tá fofo Que eu vou tocar no teu baile Isso eu aceito já Isso eu aceito já Diz, vai daí que eu vou Diz, fica aqui o fim Uh, seu olho já pra ti Só penso já em ti Mas isso tá me matando Mas isso tá me matando Porque tu não estás a pintar Um novo e o pare Do jeito que dias que dá Já não tô a respirar Miúda, amore Ai ué, ai ué Tais a me matar Já não tô a respirar Miúda, amore Ai ué, ai ué Ai ué Eu sei que eu falei contigo Amor Mas isso já está me matando Tais a ficar sem ágio Tais a me matar Já não tô a respirar Miúda, amore Ai ué, ai ué Tais a me matar Já não tô a respirar Miúda, amore Ai ué, ai ué Tais a me matar Já não tô a respirar Miúda, amore Ai ué, ai ué E ai ué Oh, gente Oh, gente Isra vez Isra vez